Olá, família Igreja da Cidade, eu sou o Hebinho e hoje a gente está aqui para mais um estudo de GDC. Esse ano nós estamos fazendo os nossos estudos baseados no devocional Experiências com Deus. Tem sido um devocional que tem abençoado muito a nossa vida, nos confrontado muito. Você que está lendo e participando, você está vendo que são temas que estão realmente pegando muito no nosso coração. Tem sido uma bênção. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre serviço. Em Salmo 110, 3, diz assim Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Uma das maiores marcas do povo de Deus é o serviço. Nós vivemos num mundo cada vez mais egocêntrico, cada vez mais egoísta. E a gente sabe que essa marca da igreja, do serviço, ela tem transformado. Não somente as igrejas, mas as cidades, as nações. Porque onde o povo de Deus está, ali há um povo que serve à sociedade. Seja nas escolas, nas famílias, nas faculdades, nos trabalhos. E um dos muitos exemplos de serviços que a gente tem na igreja é quando a gente tem algum evento. Uma celebração, um ministério, uma conferência. São momentos onde a gente pode demonstrar o nosso amor por Jesus e pelas pessoas. A gente aprende que servir é deixar que a graça que Deus derramou em nós seja repartida. Que a gente transborda e abençoa outras pessoas. Uma frase que eu gosto muito do pastor Alejandro Rodrigues fala assim A paixão transforma o sacrifício em privilégio. E Jesus foi o nosso maior exemplo de serviço. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele serviu as pessoas. Custe o que custasse. Ele estava abençoando, estava curando, discipulando. E o tempo todo a gente vê Jesus servindo a igreja. E no estudo de hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão do serviço a Deus e as pessoas. E nós veremos que nós somos impulsionados a servir por quê? Primeiro, vivemos sobre a eterna perspectiva de Deus. Gênesis 12, 2 diz Dia após dia, Deus quer nos moldar. E ele quer moldar o nosso caráter também para que a gente viva integralmente o nosso chamado. O nosso servir não tem a ver com o nosso próprio eu. Mas tem a ver com o nosso coração sendo entregue em humildade para cumprir os propósitos de Deus. Essa jornada vai aperfeiçoando o nosso caráter. Essa jornada de servir. Conforme a gente vai permitindo que o Espírito nos molde. No devocional está escrito assim Deus vê a sua vida por sua perspectiva eterna. Ele vai usar o tempo que for necessário para desenvolver o seu caráter. Até que corresponda ao chamado que ele tem para você. Então quando a gente entende o chamado que ele tem para nós e para a nossa igreja. Nós começamos a deixar de lado também as nossas vontades e alguns sonhos. Para que a gente consiga viver de fato aquilo que Deus tem para a gente. Aquilo que ele tem para a nossa igreja. Então em alguns momentos a gente vai abrir mão de coisas que nós gostamos. De coisas que nós sonhamos também em prol dos propósitos de Deus. Você tem buscado entender o que Deus quer fazer na nossa igreja? Você tem buscado entender o que Deus quer fazer através da sua vida? É uma meditação que a gente precisa fazer constantemente. No segundo ponto, nós desfrutamos da alegria da nova vida. Segundo a Coríntios 5,17 diz Nós vivemos cercado de um mundo hedonista que vive pelo seu próprio prazer. Mas Jesus nos tirou da escravidão, do pecado. Ele nos livrou de vivermos para nós mesmos. E nos deu a possibilidade de escolher ser cooperadores com o reino. De escolher servir ao reino. Isso é um motivo de grande alegria. Quando nós somos encontrados por Deus, nós recebemos um propósito. E isso muda toda a nossa forma de viver. O mundo hoje, a gente é cercado de atividades, de um ativismo muito grande. E toda atividade que ela não tem um propósito, ela se torna cansativa, enfadonha, chata. Mas no reino, quando a gente entende um propósito, as nossas atividades, elas encontram a alegria. A alegria de saber que eu estou fazendo algo que é muito maior do que eu mesmo. Eu estou servindo ao reino que é eterno. E isso transforma as minhas atividades, os meus serviços, em algo que gera prazer. Em algo que gera em nós uma expectativa pelo novo. Então, sempre que nós servimos, nós podemos ter alegria em servir. Salmo 100, 2 diz. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. E nas suas atividades ministeriais? Você tem encontrado alegria? Naquilo que você faz pra Deus? E o fato de você ter sido encontrado por Jesus? É algo que ainda hoje te gera alegria? É algo que te motiva a cada dia? E o terceiro ponto. Nós somos sacerdotes reais. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. O sacerdócio apresentado no Novo Testamento, ele revela uma função muito nobre da igreja, que é apresentar as boas novas do Nosso Senhor. E isso não está relacionado a um lugar específico, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Tem uma frase do Devocional dessa semana que diz Somos chamados para ser sacerdotes primeiro. E em segundo lugar, a termos o emprego. Nós podemos influenciar a nossa sociedade. Nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, muitas vezes, antes da gente pensar em ser o melhor aluno da sala, antes da gente pensar em uma possível promoção no emprego, em um lugar de destaque. A primeira coisa que eu preciso pensar é me assegurar que eu estou apresentando um Deus vivo e real para as pessoas. O mundo está sedento para o encontro com um Deus vivo, com um Deus presente. E nós podemos, com o nosso servir, independente de onde a gente esteja, a gente pode apresentar Jesus às pessoas. E como você tem agido nos locais onde você está inserido? Como você tem apresentado Jesus a essas pessoas? Em Isaías 6, 8, nós lemos Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve um encontro com a glória e com a presença de Deus. E nesse encontro, Isaías percebeu o quão pequeno ele era diante da presença e da glória de Deus. Mas Deus, mesmo vendo essa pequenez de Isaías, Ele faz um convite a Isaías. Isaías, quem há de ir por nós? Isaías responde, Eis-me aqui. E Deus continua fazendo essa pergunta. Quem há de ir por nós? E Ele continua nos convidando. E Ele busca aqueles que vão dizer Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos vivendo um ano sobrenatural. E uma das ações mais sobrenaturais que Deus realiza em nós é transformar o nosso caráter através do serviço. É transformar o nosso coração através do serviço. O pastor Valmir Santos tem uma frase que diz Uma marca do avivamento quando Deus vem ao seu povo com poder é que as pessoas são impulsionadas a oferecer suas vidas para o seu serviço. Que nesse ano, então, você e eu possamos abrir o nosso coração e a nossa agenda para servir as pessoas e servir a Deus. Porque uma igreja sobrenatural ela experimenta dons, ela experimenta cura, mas ela também experimenta cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Uma igreja avivada, uma igreja que aprendeu a receber, celebrar e repartir. Então, que você e eu possamos cada dia mais ter um olhar atento ao servir a Deus e as pessoas. Para aplicação, se você ainda não serve em algum ministério, olhe a Deus, converse com o seu líder e vejam juntos algum ministério onde você pode servir, participar com seus dons e talentos. E uma indicação para você é o livro do Bob Sorge que chama Não é Negócio, é Pessoal. É um livro que ensina como Jesus trata de uma forma muito pessoal o servir a noiva dele e a igreja. Então, que durante essa semana você seja marcado por uma vida de servir a Deus e as pessoas. E se você ainda não tem um GDC, nós queremos te ajudar. A gente tem um link aqui embaixo que você pode entrar e entrar em contato com a gente e a gente vai conseguir te ajudar a encontrar um GDC que seja da sua faixa etária, que seja próximo a você e para que você não fique sozinho, para que você tenha de fato uma família para pertencer aonde você estiver. Deus abençoe. Valeu!